Com a suspensão das provas presenciais devido à pandemia do novo coronavírus, Covid-19, que o Brasil enfrenta, o Claretiano inova mais uma vez na aplicação de provas online. O que a gente vê aqui hoje é uma equipe de comunicação atendendo aos alunos dos cursos de graduação e pós-graduação que fazem provas online nesse momento. O sistema é desenvolvido pela equipe técnica do Claretiano já há alguns anos. Vem sendo desenvolvido desde 2012. É uma equipe onde a gente trabalha em conjunto com a parte pedagógica e propôs que a gente pudesse constituir esse modelo totalmente online. A prova online do Claretiano se destaca também pela inovação do ponto de vista pedagógico. Para o desenvolvimento desse novo tipo de avaliação, professores e alunos assumem outros papéis, tanto na elaboração como também na autonomia para fazer a prova. Ou seja, a prova está cada vez mais dentro de um processo de ensino-aprendizagem, de dupla responsabilidade, professor e aluno, onde o professor não é só fiscalizador nesse momento. O processo é que vale. O sistema de avaliação conta com infraestrutura replicada em diferentes data centers do mundo. Hoje, o sistema de avaliações do Claretiano Rede Educação está possibilitando em torno de 10 mil alunos fazerem as provas simultaneamente. Não importando se ele está no Brasil, se ele é um aluno do nosso polo internacional, porque nós temos parcerias com Amazon, com Google, com grandes fornecedores de tecnologia, cloud computing, que possibilita entregar esse sistema em alta velocidade para os nossos alunos. Dessa forma, a gente consegue apoiar o processo de ensino-aprendizado, entregando essa ferramenta pedagógica para o aluno poder realizar essas avaliações no conforto do seu lar. As provas online exigem preparação de professores, tutores e autonomia do estudante. Este é um processo de provas online que não se trata de facilidades, mas sim de comodidade aos professores e alunos, apontando para maior alcance das avaliações para uma educação do futuro. E nessa perspectiva de educação do futuro, foi interessante e necessário que nós fizéssemos todo um trabalho, apesar de serem alunos que já têm um contato muito próximo com a tecnologia, foi necessário um trabalho de orientação desses estudantes, de informação em relação aos tipos de dispositivos que poderiam ser utilizados, quanto a períodos que nós tivemos de tolerância para que esses alunos tivessem esse primeiro contato e essa primeira adaptação, para mostrar também um pouco da confiança em relação à tecnologia, a esse novo formato, para quebrar um pouco a ansiedade dos estudantes. E por isso nós colocamos, como vocês puderam ver no vídeo, toda a nossa equipe de atendimento, bastava ele clicar no sistema, que rapidamente a instituição entrava em contato com o estudante e ele era prontamente atendido. Tudo isso foi criado para levar o que há de melhor em termos de tecnologia, em termos de processo pedagógico, em termos de facilidade, já que o foco para o momento é o isolamento social. Nós ficamos muito satisfeitos e o resultado disso foi mostrado também numa pesquisa aplicada pela Comissão Própria de Avaliação, onde mais de 90% dos alunos se mostraram plenamente satisfeitos em relação a esse novo formato de provas online. É uma nova tecnologia que está fomentando uma mudança, não só na educação, mas em toda a sociedade. É a pandemia nos trazendo muita aprendizagem. Legenda Adriana Zanotto